... ... ... ... ... ... ... ... E aí Última vaga E aí o representante Watson Foi uma torcida de Boets Na chegada aqui Essa É a Cláudia É a seguista da fraternidade feminina Cláudia Gomes A fraternidade da fraternidade feminina A 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 fraternidade feminina Trazendo, parada trazendo, primeiro sentimento é o cliente, já é a pressão azevedo. Isso é um dois em um universo quinto ano, que foi um vencado de oneself. Acho que é um grande uso quinto ano. E aí, chegando a Fabiane, 4.000 milha, 4.000 colocada, é a torcida da Fabiane, parabéns Fabiane. Agora torcendo o campeonato da manhã. Numerada segunda atleta da categoria estreante. O Duvão e o Marinho. Chegava demais atletas aqui, no setivo. Número caindo. Número caindo. Número caindo. Número caindo. Informa, computado. Informa e o Rogério. É a vez aí, Rogério. Rogério, Rogério, forma. 1h, 0h. Número caindo. 1h, 0h. 1h, 0h. 1h, 0h. 1h, 0h. 1h, 0h. 1h, 0h. É o sexto colocado, o menino lá de Kamakura. É, é. É, é. Você precisa de Bager finalizando a prova também. 301. É o estrativo colocado. Também dá o estreante, é isso? 301. 3015, é o resultado. Olha, Alessandra. Parabéns, categoria feminina. Alessandra Escobaralias. Parabéns. Olha aí o pelotão do MTB lá chegando. Vamos ver. Pessoal, vamos deixar a pista liberada. Vale, sprint, chegada. São três atletas aí buscando pelo sol. Vamos lá, Alessandra. Vamos ver aí. É chegada. Olha aí. Boa tarde. Parabéns do seno. Trazendo com ele. O Bruno, 708. Mais uma batida, vai. Mais uma batida, vai. 702. Olha aí. Danilo, Daniela Elias. 706. Parabéns. Quando terminou a prova aí. Parabéns aí. Categoria ex-creante 517. Parabéns da estreante. Parabéns do seno. Parabéns do seno. Parabéns do seno. Parabéns da estreante. Pimentos do seno. Parabéns do seno. Pimentos do seno. Pimentos do seno. Estão colocando Estão Estão colocando 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 Obrigado.